O vídeo que vocês verão a seguir é da Orquídea Dendrobe. Talvez na família das Orquidáceas a mais simples de todas elas. Como para ser bonito não precisa ser nobre, acompanharemos a sua simplicidade e toda essa beleza que ela representa nesse nosso meio. Vamos até o nosso vídeo. Olá, amigos e amigas do canal Plantas de Jardim. Comigo, Amaury Ribeiro. Estamos aqui com essa Orquídea Dendrobe, a nossa Olho de Boneca. Essa planta epífida, ou seja, se agarram a outras plantas para se reproduzirem. Algumas pessoas preferem plantá-las em vaso, nada que interfere na sua beleza. Ela é natural das nossas matas brasileiras e que já caiu nas graças de todos por esta simples beleza. E quando plantada em torceiras, nos proporcionam esta maravilha de cenário. Olha como ela reproduzir. É uma intensidade de flores. É uma planta que eu tenho o maior prazer em poder estar trazendo hoje, aqui, nesse nosso trabalho. A palmeira fênix, ela é um ambiente propício, que facilita muito o seu enraizamento. Aqui, ela reproduz com muita facilidade, logicamente, para chegar nesse porte, existe um tempo maior para o seu enraizamento. Olha como que ela tem uma facilidade. E olha como a palmeira fênix, ela tem uma textura em que as raízes se prendem a ela e, depois, de enraizadas, ficam difíceis para que a gente possa fazer a retirada. Também, ela pode ser feita, esse plantio, em outras plantas, porque, no caso da dendróbio, especificamente, como ela é uma planta epífeta, ela se prende a outras plantas com uma certa facilidade. Olha o exemplo. E olha como as torceiras são grandes. É um longo tempo de trabalho para que nós tenhamos esses resultados. Mas, quem gosta de planta, não importa o tempo. Importa, sim, os resultados. Aqui são árvores, pequenos arbustos, que estão no nosso jardim. E que nós fomos fazendo a distribuição. E ela foi se adaptando muito bem. Aqui, ela está no IP amarelo. E que a torceira já se desenvolveu, vem a um grande espaço já, trabalhando ela aqui. E você que está aí e está gostando desse nosso vídeo, vai lá. Deixe um seu comentário, compartilhe o nosso vídeo. Nos ajude a distribuir esse nosso trabalho para um grande número de pessoas. Porque, nesse caso aqui, nesse IP amarelo, é muito bonito vê-la presa a essa árvore tão bonita, tão nobre. E que nós temos vídeos no canal. Aproveite, façam-nos uma visita. Você verá bons vídeos sobre essas plantas que são super agradáveis. E vale a pena ter uma delas em casa. E nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo, na companhia dessas nossas dendronas, a olho de boneca. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Sempre. Um grande abraço a todos.